Se a gente pegar um copo vazio e colocar água e óleo e misturar, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque eles não se misturam. Não tem como a gente pegar e colocar a luz e a escuridão no mesmo lugar. A Bíblia diz que luz e trevas não se dão. Não tem como a gente colocar o amor e o ódio, Deus e o mal, pessoas boas no inferno e pessoas más no céu. Não tem como. Não tem como colocar, por exemplo, o carnaval na igreja e nem a igreja no carnaval. Não tem como misturar cristianismo com paganismo. Jesus mesmo disse, não tem como servir o que é dois senhores. É uma questão de escolha na nossa vida. Não tem como a gente servir duas coisas ao mesmo tempo. A gente deve escolher o que a gente deve separar. Aí, né? Um lado uma coisa e do outro lado a outra coisa. Não tem como misturar as duas coisas.